É gente, agora vai, tá tudo caminhando muito bem, Jéssica Taboz e eu continuamos nessa vida aí, essa corrida por uma qualidade de vida ainda maior, a gente encontra os percalços no caminho, um pouco de dificuldade, mas a gente segue firme e forte, viu? Muita dificuldade que a gente tem, que as pessoas param a gente na roupa pra perguntar em relação à substituição de alimentos, pergunta que a gente toma no café da manhã, que tipo de alimento a gente inseriu na nossa dieta por conta desse projeto. Enfim, a gente preparou uma reportagem especial pra você, pra te explicar quais substituições são essas e o que você pode fazer em casa por uma vida mais saudável. Quando o assunto é comida, tem tanta coisa gostosa que deixa a gente com água na boca. Suspiro. Chocolate. Azeite. É mais, é... estrogonoce. Mas o nosso compromisso com uma vida mais saudável continua firme e forte. É, pessoal, e aqui no trabalho é difícil resistir a tantas tentações, viu? A gente tem essa máquina de café, caputino, chocolate, que eu particularmente adoro. Pessoal, aqui, ó, só tá tomando o cafezinho da tarde e eu não posso. Não posso mesmo, nem um pouquinho? Esse não, esse aqui é puro açúcar. A tentação tá sempre batendo na porta, mas não tem jeito, viu? Tem que ter, sim, muita força, foco e fé. Eu falo que a vida não é fácil aqui no SBT. A gente chega na cozinha da emissora, olha só, essa colega de trabalho tá aqui, ó, comendo o quê? Pão branco, tem margarina também. Você não pode ficar de dieta, né? É a frase que eu mais escuto quando eu ando pela emissora. É vida que segue. Ou seja, o jeito é aprender a substituir os itens da dispensa por produtos tão gostosos quanto, só que bem mais saudáveis. Por isso, convidei a líder do nosso projeto. Agora vai pra, ó, encher o carrinho só com coisa saudável, né, Dai? Vamos começar aqui, então, com o café da manhã. Quem é viciado em pãozinho francês? Tem alternativa ou não? Com certeza, né? Nós temos aqui como opção a tapioca, né? Então, igual dentro da sua dieta, você pode preparar a tapioca com ovo mexido, né? Ou faz aquela crepioca, né? Que dá pra intercalar bastante e não ficar tão repetitivo, né? Então, também aqui, o biscoito de arroz, né? Então, o biscoito de arroz, ele é uma opção de carboidrato que ele é feito de arroz, água e sal, né? Então, não tem glúten, igual a tapioca, né? Pra acompanhar o biscoito de arroz, por exemplo, um creme de ricota é uma alternativa? Também, um creme de ricota, né? Que vai entrar como proteína. E o ovo mexido também. A gente chegou aqui num outro ponto de chás em temperos. Vamos falar um pouquinho dos chás primeiro. O que tem de indicação aí pra quem quer levar uma vida mais saudável? Então, os chás, como são ervas, cada erva tem uma função, né? Então, igual aqui, nós temos a carqueja doce, né? Que é interessante o preparo desse chá pra trabalhar a redução de circunferência abdominal. Parte de temperos também tem muitas coisas boas que podem ajudar a gente no dia a dia. O que você indica pra gente? Aqui, Marcelo, eu peguei o açafrão, né? Que o açafrão também, ele é um super alimento porque ele é anti-inflamatório. Sabe aquelas dores articulares? Pra prevenir dores, né? Então, dá pra colocar aí no preparo... Preparar o filé de frango, colocar o açafrão. Dá pra fazer um arroz integral e colocar o açafrão. Até no seu ovo mexido de manhã. Você pode colocar uma pitadinha. A gente chegou num outro ponto que esse eu gosto. Particularmente, eu gosto bastante. Que são ali as castanhas, né? A gente tem castanha de caju, castanha do Pará, enfim. De todas essas, qual a mais indicada? Então, sempre interessante ter um rodízio das castanhas ou até montar um mix. Ah, eu vou consumir a do Pará, de caju, né? As amêndoas, nozes. Porque, igual assim, a castanha do Pará é rica em selênio. Então, todas são gorduras boas. Então, é interessante estar variando pra que você tenha uma variedade de vitaminas e minerais. Chegamos a um outro ponto que diz respeito a algo que eu gosto muito. Que é o dar o sabor adocicado pras coisas. Açúcar na minha dieta, na minha vida, não tem mais. Mas tem alguns adoçantes que podem substituir, né? O que você sugere? Eu gosto muito da sucralose. Me adaptei bastante. É, a sucralose é uma opção mais saudável. Nós temos também a estévia, o xilitol. Então, tem dentro do que o paladar se adapta melhor. E não é só a gente que tem repensado a relação com os alimentos. Essa empresária do setor já percebeu que o segmento pode ser um bom negócio. Eu acredito que uns 3, 4 anos já vem crescendo muito a procura pelos alimentos saudáveis. Porque hoje a gente percebe que é uma questão educativa. Os pais começaram a inserir isso na rotina dos filhos. A gente observa também tanto a rede pública como as escolas particulares. Também, hoje, elas focam muito por um lanche saudável. Então, é muito bacana. E a partir desse momento, a gente vê que a busca vem só aumentando. Eu acho que a principal mudança de comportamento é aprender a comer os alimentos certos de maneira correta. Você que está em casa, está participando com a gente, tem acompanhado as nossas dicas. Use a hashtag AgoraVaiSBT. Sempre que publicar uma foto praticando atividade física ou então do seu prato saudável, da garrafinha da água em cima da mesa, enfim. Participe com a gente usando a hashtag AgoraVaiSBT, que a gente sempre mostra para você nas redes sociais ou então aqui no nosso jornal. Combinado?